Refúgio Diário Mateus Capítulo 21 A Entrada Triunfal em Jerusalém e a Autoridade de Jesus Desafiada Introdução O vigésimo primeiro capítulo do Evangelho de Mateus descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele é recebido como Messias esperado pelo povo, mas também confronta a autoridade religiosa e ensina sobre a verdadeira natureza do Reino de Deus. Resumo do capítulo Neste capítulo, Jesus instrui dois de seus discípulos a encontrarem um jumento e um jumentinho, os quais ele monta para entrar em Jerusalém, cumprindo assim a profecia do Antigo Testamento. A multidão que o acompanha espalha suas capas e ramos de palmeira pelo caminho, aclamando-o como o filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor. Após sua entrada triunfal, Jesus vai ao templo e expulsa os vendedores e cambistas, declarando que a casa de Deus deveria ser uma casa de oração e não um covil de ladrões. Isso provoca a indignação dos principais sacerdotes e escribas, que questionam sua autoridade para realizar tais ações. Em resposta, Jesus ensina em parábolas, incluindo a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola do banquete de casamento, todas as quais confrontam a incredulidade e a rejeição das lideranças religiosas e revelam a resposta que Deus espera de seu povo. Os líderes religiosos, irritados com as parábolas de Jesus, buscam maneiras de prendê-lo, mas temem a reação do povo que o vê como um profeta. Eles tentam colocar Jesus em apuros com perguntas sobre impostos e a ressurreição, mas ele responde com sabedoria, frustrando seus planos. Conclusão do capítulo O vigésimo primeiro capítulo de Mateus destaca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sua confrontação com a autoridade religiosa e seus ensinamentos desafiadores sobre o reino de Deus. Ele revela sua autoridade como o Messias prometido e chama seus seguidores a reconhecê-lo como tal, enquanto confronta a incredulidade e a hipocrisia daqueles que deveriam ser os líderes espirituais do povo. Este capítulo prepara o cenário para os eventos finais da vida terrena de Jesus e ilustra sua missão de trazer salvação e redenção para todos os que o recebem com fé.